Na área da manutenção de celulares, é muito comum a gente ver as assistências usarem o logo da Android e também o logo da Apple, que é essa maçã mordida que com certeza você conhece. E até faz sentido, porque é essa assistência que é passar ao público, que ele conserta esse tipo de aparelho, tanto Android quanto iPhone. E isso parece ser uma ideia muito boa, se não fosse crime. Nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre marca, sobre registro de marca, porque se você não sabe, são coisas diferentes, CNPJ e registro de marca. Você tem que fazer os dois separados. E eu vou te falar o porquê que você não deve usar o logotipo da Apple, mas calma, que eu vou explicar tudo e vou te dar também algumas dicas sobre esse assunto de marca. Que é uma coisa muito importante para quem quer ser um profissional de verdade nessa área. Para quem não só vive disso, mas tem esse negócio como seu principal e seu negócio da sua vida. Então fica até o final que eu vou te explicar tudo e te passar umas dicas bem legais sobre marca. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou Mauro Menezes e você está no canal da Compicel. E se você já é um pouco antigo no canal, sabe que a minha função aqui no canal inicialmente era como editor. E até hoje eu sou o editor, né? Mas hoje eu também posso produzir conteúdos para vocês. Geralmente envolve esse tipo de assunto. Logo, envolve arte, envolve cartão de visita, tudo que tem a ver com divulgação de loja. Eu trouxe de dicas para vocês e trago sempre para vocês. Mas dessa vez eu queria falar aqui sobre esse assunto porque aconteceu uma coisa bem chata. Eu fiz um shorts. O shorts é esse aqui. No último vídeo do Celso Russomano, ele pediu para a cliente que ligou para ele falando que o celular não estava dando certo porque não estava carregando. Ela foi trocar o conector e parou o Wi-Fi, parou de pegar o chip. E no começo da reportagem ele fala assim. Vai levar o seu celular para conserto? Numa assistência técnica não autorizada? Cuidado. Aí ele pega o laudo que a menina levou, né? Para poder fazer. Ele sabeu que era defeito e o laudo era de uma assistência especializada. Que a gente precisava de um laudo. Ele lá foi numa outra assistência técnica especializada e eles disseram que tinha um problema de sinal do Wi-Fi. Está em curto e precisa fazer um reparo na placa. Detalhe, hein? O celular era Motorola e no logo da outra assistência especializada tinha o logo da Apple. A Apple está consertando Motorola agora e eu não estou sabendo? Peguei o esquema! Peguei o esquema, caralho! Espero que você entenda que é só uma brincadeirinha. Mas comente aqui a sua opinião sobre este último caso do Celso Russomano. E detalhe, a certeza especializada fez um laudo sem abrir o aparelho e detectou que era defeito na placa, no CEI de carregamento. Caralho, o maluco é brabo! Mas é claro que era uma brincadeira. Eu não quis dizer que tinha logo da Apple e não podia consertar. Eu já sabia que era uma especializada. Eu falei aquilo porque era humor, entendeu? Humor é para rir. Mas a galera comentou muito e ficou falando que Ah, eu conheço muita gente que usa logo da Apple, mas conserta é tudo. Tudo aí por fora, o chinês usa logo da Apple e conserta é tudo. Eu sei. E eu respondi alguns comentários falando que a piada era pelo uso do logotipo. E aí eu pensei o seguinte. Cara, eu nunca fiz um vídeo falando sobre esse assunto. Sobre ser crime, você usar um logotipo que já está registrado. Uma marca que já está registrada. E parece que muitos no Brasil não tem essa noção, cara. Até porque a maioria das assistências utiliza logo da Apple e só logo da Apple. E coloca só o nome dela lá. Marcelo iPhones. E coloca o logo da Apple bem grande, entendeu? E a Apple, por ser uma empresa grande, meio que não se importa com isso. Porque isso é tão repetitivo. E eu acho que o Brasil quase todo faz isso. E nunca deu problema. Então, é aquela coisa errada que muitos até sabem que é errado. Mas como muita gente faz e não dá merda, então fazem também. Mas saiba disso. Você utilizar o logo da Apple na sua assistência, além de ser crime, também tem vários pontos negativos. Primeiro, você não tem uma marca, você não tem uma marca sua que você pode registrar. O que te faz de cara já ser um trabalhador ilegal. E esse ilegal, eu não quero falar de maneira agressiva. Até porque você não está fazendo mal a ninguém, entendeu? Você está usando um logotipo que não é seu, uma marca que não é sua. E isso, para mim, já tira o seu profissionalismo. Se você usa um logotipo que não é seu, que não é registrado, uma coisa muito profissional, já tira o profissionalismo. Ah, mas essa logo não tem nada a ver. Eu consigo reparar iPhones e não tenho a marca, mas eu consigo fazer rebalho, eu consigo fazer tudo. Isso não tem nada a ver. Vamos lá. Por mais que você faça os serviços, sabe fazer troca de vidro, sabe fazer reparo de placas de cabeça para baixo, sabe trocar tela dormindo. Mas se você não conseguir vender esses produtos para poder cobrar o valor justo, você não vai crescer. E para você vender, você tem que fazer um conjunto de coisas bem feito. Divulgação, tem que ter um ponto físico para mostrar que você é um profissional nisso. Tem que dedicar tempo naquilo, tem que saber vender ou ter uma pessoa que venda para você esse serviço, para você ser só o técnico. Se você não mostra para o seu cliente que você é profissional, como que você vai poder cobrar um reparo de placas em um iPhone que vai custar, por exemplo, uns 300 reais ou 400 reais. Como que você vai cobrar uma troca de vidros que custa 180 ou pode cobrar, no caso de linha S, até 600, 700 reais. Como que um cliente vai confiar em você se você não tem uma marca em si, se você usa só a logo da Apple e ela sabe que você não é da Apple original, entendeu? E tem gente que mente, tem gente que fala que é autorizado. Meu Deus do céu, cara. E olha só, essa questão de vender também está muito atrelada a como você movimenta as suas redes sociais. E nesse quesito, eu tenho uma coisa muito boa que é um pack de artes. Já adianto que esse pack de artes não é grátis. Tudo que é bom, pessoal, não é grátis. Tudo que presta não é grátis, entendeu? Então, se você quer coisa boa, você tem que investir. Mas a boa notícia é, o investimento é bem baixo. No designer profissional, cobraria um arte dessa em um post, em média, de 40 a 60 reais ou até mais, dependendo do profissional. Aqui, no caso, são 100 artes por apenas 30 reais. E você pode editar facilmente. Mesmo que você não saiba, você ainda recebe 5 aulas de como fazer as edições. E são coisas bem simples. Você vai se surpreender o quanto é fácil editar o pack. E você também vai se surpreender com a qualidade deste pack, que é muito boa. Por mais que seja no Canva, é bem profissional e é muito bonito. E isso, com certeza, ajuda a vender mais. Então, se você quer investir no pack de artes, clica no link aqui embaixo, você vai poder ver mais sobre o pack. E depois você vai para o WhatsApp para falar com a vendedora. E agora eu queria falar para vocês um pouco mais sobre essas leis. Até porque eu estou falando que é crime, já falei aqui algumas vezes. Mas não disse aqui ainda, diretamente, qual que é o crime que você comete quando você usa uma marca, que usa o logotipo de uma empresa que já está registrada. Lei de propriedade industrial. No capítulo 3 do título 5. Determine as penalidades previstas contra o registro de marca. Que podem ser de detenção de 3 meses a 1 ano por pagamento de multa. A multa pode ser idenizatória sobre os danos morais e financeiros que o titular da marca venha a sofrer devido ao uso ilegal. Além de sofrer com o processo judicial e ter que arcar com os custos de advogado e, quando proferida a sentença, com os valores idenizatórios, o juiz ainda pode estabelecer a imediata retirada da marca das dependências do estabelecimento e determinar o pagamento de uma multa diária, caso não seja cumprida a medida. Para vocês terem uma ideia, o valor de uma idenização gira em torno de 3 a 5% do faturamento bruto dos últimos 5 anos de uma empresa. Então, pensa comigo. Digamos que você está aí, utilizando o logo da Apple na sua placa. Está lá o logo da Apple bem grande, o seu WhatsApp, depois o seu nome e iPhone. E você está de boa, né? Porque muita gente faz isso e nunca deu merda. Tem 1 milhão e 500 pessoas utilizando o logo da Apple no Brasil. Aí a Apple pode estar esperando que bata os 2 milhões e ela processa todo mundo. Tente criar uma marca. Se você não sabe criar, pague profissional para poder fazer isso. Não é vergonha nenhuma você pagar um designer. Na verdade, quando você não sabe fazer algo, que você tenha que pagar, quem sabe mesmo. Assim como que não sabe consertar celular, paga você para consertar o seu celular e confie em você. Invista na sua loja. Eu sei que você gosta muito do seu negócio. Eu sei que ele te dá dinheiro. Eu sei que você assiste esses vídeos aqui. Porque você se preocupa em crescer. E porque você escolheu o conceito de celulares como a sua profissão. E por mais que você não consiga investir agora nisso, assim que você puder, cara, coloque isso em prioridade. Tenha uma marca, registre sua marca. Não só o seu NPJ, mas os dois. Inclusive, para você saber se a sua marca já está registrada, caso você tenha te dado uma ideia e não sabe se alguém já está usando, só você entrar no site do INPI. Aqui embaixo está o link para você acessar também e conferir lá se alguém já usa a marca que você pensou. Aí é só você criar algo, né? Um nome e um logo para a sua empresa e registrar. E cuidado com o design que você contratar, né? Porque tem muitos aí que vão no Google, pegam arte criada e falam o que criou para você e te vendem caro, entendeu? Isso acontece demais. Então, cuidado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão de gostei. Eu pesquisei para vocês e trouxe aqui uma informação que eu acredito que seja muito importante porque muitos usam o logo da Apple em sua assistência e nem sabem que é crime, entendeu? Pode ser que você use o logo aí e pense que está de boa, mas não. É crime, cara. Você pode ter que pagar uma indenização e perder dinheiro. E não se esqueça de conferir o pack de artes clicando aqui no link e conhecendo o pack, belezinha? Querendo que você vai gostar muito. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho